Música 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 Bem, galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo Galerinha com ele, Link do Legend of Zelda, galerinha Eita, esse belo jogo da Nintendo Legend of Zelda, galera Vamos enfrentar mais um boss E é isso aí, galerinha Essas aqui são as aventuras de Link do Legend of Zelda É, é isso aí, galerinha Homenagem a esse belo jogo aí Zelda E vamos lá para mais um boss Vamos que vamos Lord Valrini Lembrando, galerinha, não esqueçam de deixar os likes, né Por gentileza Deixa aquele like bem maroto, bem cheiroso, bem bacana Quem não for inscrito no canal, se inscreva por gentileza Deixa aquele comentário bem bonito também E é isso aí E vamos para mais um boss Bem, passa um danozinho na espada Florzinha verde E vamos lá Dano mágico, galera Que a gente está usando aí Minha sabela espada Espada de Astora Espada de Astora Que eu peguei no início do game Eita Isso aí Isso aí Isso aí Tchau Mais uma vitória Do Link, galerinha Mais uma vitória dele Link Legende of Zelda O Link tá detonando os boss aí, hein, galera Eita Eita Noz Tá bacana, hein Mas tá soco É isso aí, galerinha Mais um boss derrotado E no próximo boss A gente volta aí Com ele Link Valeu, galerinha E até o próximo Boss Fui Eita Eita Eita